E aí galera, eu queria mostrar a vocês o aerofólico que eu comprei lá na Tuning Parts Olha como é que ficou bacana no carro Eu mesmo que instalei O aerofólico chegou muito rápido, bem antes do prazo que foi pedido Sem avaria, sem nada, chegou rapidinho mesmo Essa aí é a minha primeira compra, mas com certeza vai ser a primeira de muitas Isso aí galera, estou só mostrando como ficou Resultado E reforçar que a Tuning Parts lá, a melhor empresa que está mandando os acessórios para nós Esse aerofólico eu custei achar, não achava em lugar nenhum Pelo menos aqui na minha cidade eu não achei em lugar nenhum Só achei na Tuning Parts e chegou beleza aqui É só isso mesmo galera Valeu